Bom dia gente, é vlogão que vocês queriam, é vlogão que vocês vão ter, meus amigos, 6 horinhas da matina, olha aqui o lugar que a gente tá, o dia tá nascendo, o solzinho tá nascendo, essa hora ainda tá um pouquinho frio, então por isso que a gente tá de blusa, que aqui na Tailândia tá calor demais gente, que isso, aqui tá a dona Ingrid, não sabia, também anda sempre apagado aqui a situação, toda vez que a gente passou aqui na frente tava tudo apagado, hoje tá aberto, enfim, olha só que lugar bonito gente, que lugar bacana, você já acorda assim, não foda-se, caralho, gratidão né, olha gente, que lugar legal, nossa o bilharzinho aqui ia constar viu, nossa se eu soubesse que tinha bilhar aqui, ó, mesinha, aqui vai a Nindimawá, não disse nada, só mostrou lá pra gente, enfim, nos últimos vídeos aí a gente tava lá em Bangkok, é, a gente se teletransportou, porque a gente não gravou nada, aqui pra Changmei, é, a gente já tá uns dias aqui, porém, hoje a gente vai retornar pra Bangkok, e eu vou explicando pra vocês, o porquê que a gente não vai continuar aqui, e porquê que a gente não gravou o vídeo, antes né, porquê que a gente não fez isso, bom, primeiro detalhe já pra vocês, é que a gente pegou um trem de Bangkok pra Changmei, porém gente, foi a pior merda que a gente fez, porque a gente comprou terceira classe, não tinha mais nenhuma classe disponível, e meu, super apertado, um calor desgraçado na hora da viagem de noite, um barulho insuportável, que a gente não conseguiu dormir, então, foram, acho que, as, dessa viagem toda, desde a Índia, foi a pior viagem que a gente fez, foi a de trem, então, assim, acabou com a gente, e a gente chegou aqui em Changmei, sem vontade, né, de viver, praticamente. A gente já tava muito cansado, né, pessoal, porque a gente é mochileiro de primeira viagem, então a gente já tá aí, quase dois meses viajando, e super cansada, e ainda pega uma viagem dessa, uma viagem dessa, que a gente não é de reclamar de nada, a gente encara tudo, só que realmente, tava muito apertado, porque era um assento em frente ao outro, então, além de estar eu e o Thiago, tinha mais um menino e uma menina, com as pernas todas apertadas, assim, e você não conseguia nem cochilar, porque era assim que você ficava, era cochilar um no outro, só se fosse. As janelas todas abertas, porque não tinha ar-condicionado, então, vinha muito bicho, entrava muito bicho, eu fui totalmente comida, e, nossa, horrível, horrível, a gente conseguiu, acho que cochilar a hora que o menino e a menina saíam do trem, que é aí que a gente teve mais espaço. Que aí a gente pode sofrer do banco deles, né? É. Mas assim, a gente não indica, é muito barato? É, mas não vale a pena, às vezes vale a pena você ir pegar um ônibus mesmo, que você vai no conforto. Ou comprar, assim, a... Se você estiver saindo de Bangkok pra Shengmei, comprar a segunda classe com... Como é o nome? Com cama. Com slipper. Com slipper. Que daí você consegue ir o caminho todo dormindo, e também o vagão que vai o slipper, ele é mais... É... Não entra tanto barulho. Então você consegue ir mais tranquilamente. Mas já na classe que a gente foi, gente... Eu de fone, no último assim, eu não consegui escutar o que eu tava no fone. Então imagine pra você conseguir descansar. Então foi isso. A gente se arregaçou nessa viagem, e a gente chegou aqui em Shengmei, e as coisas... A maioria das coisas que tem pra fazer aqui é pago. Ou seja, aqui é um lugar muito legal pra quem vem turistar com dinheiro. Já digo isso já pra vocês. Por quê? Porque aqui tem santuário de elefante, tem também as mulheres girafam, que fica com as argolas no pescoço. E esse conteúdo é um conteúdo pago, gente. É um conteúdo que você tem que realmente gastar aí 250, 300 reais por passeio. E a gente tá mochilando sem grana, pessoal. Então o que a gente vai poder mostrar pra vocês é hoje, que é uns templos legais aqui em Shengmei. Né? A cidade velha. Vamos tentar aí explorar Shengmei no dia de hoje. E aproveitar, né? Nosso último dia aqui em Shengmei. A gente não vai conseguir ir pra Shenghai, que é onde fica os dois templos mais bonitos aqui da Tailândia. Mas numa próxima volta, porque provavelmente a gente vai retornar um dia pra Tailândia, a gente vai pra Shenghai. E só pra mostrar aqui pra vocês, olha o tamanho dessa piscina aqui. Piscinona boa, gente, que a gente nadou aqui, olha. Não tá escrito. Enfim, são 6 horas da manhã. Vamos procurar agora então... Deixa eu falar baixinho, porque a gente tá passando perto dos quartos. Procurar agora um 7-Eleven pra gente tomar um café da manhã. E partiu, gente. Porque o nosso destino está mais ou menos uns... Deixa eu confirmar aqui no nosso GPS, gente. Olha... Não, vocês conseguem mostrar? 25km daqui. Então... É meia hora de moto. Uma viagenzinha boa, viu? Então... Partiu, né, Dona Índia? Bora! Partiu. A gente tá fazendo um postizinho de bom dia aqui, gente. Segue a gente no Instagram que eu posto tudo. Pessoal, dessa vez a gente ficou bem no meio do mato mesmo. E uma... Uma pousadinha aí. Super legal. A passada, mas bem barata. A gente pagou aí 8 euros por noite. Bem legal, porque tem piscina, tem tudo. E realmente a gente ficou pra descansar um pouco. Porque a gente tava baqueado, cansado demais. E deu aí pra descansar. Ajeitar os conteúdos, né? Do YouTube e tudo mais. Ai, o Thiago dando um jeitinho brasileiro dele. Nossa! Eu vi o Tocal fazendo, eu vou fazer também. Esse suporte aqui, ó. Eu tava andando com a motinha e não tinha prendido direito. E nas lombadinhas, nos buracos, o celular despencou, gente. Riscou tudo a tela aqui, ó. Aqui não vai dar pra ver. Mas acontece, né? Essas coisas de viagem. Ainda bem que o meu celular não é dos melhores, né? Aquele Samsung mesmo. Mas é isso. Até que riscou pouco. Pra quem despencou de cima da motinha a 70 quilômetros. Não, aqui é tijolão, né gente? Tá na hora de trocar já. Vamos aqui então nesse sanduíche. Que não tem erro. Esse aqui é de salsicha com cheddar. E é legal que eles esquentam ali na hora pra você. Aqui no Seven and Eleven a galera gosta muito por conta disso. Você compra o sanduíche e eles já esquentam e esquenta tudinho pra você na hora. Tanto os sanduíches como as comidinhas aqui que ficam aqui, ó, fresquinhas. Aí você pode escolher, tem vários sabores. E esquenta na hora. E a Ingrid fez um café pra gente ali. Porque aqui também você pode auto colocar a sua bebida. Tcharam, tá pronto o nosso café da manhã. Tá prontinho. Olha, cafezinho da manhã então, dois sanduichinhos. Sanduichinho do bom esse aqui. Salsicha. Dá-lhe uma mordidinha. É recheado pra caramba. Hummm. Já tinha provado, muito bom. BBB, bom, bonito. É BGB. Bom, gostoso e barato. 3 dias pra reformular. Mas é isso não. É que tá de manhã, gente. Tá de manhã ainda. Então no jet lag a gente tá meio assim. Mas vamos tomar já então um cafezão. O preço aqui ficou R$10,75, tudo isso aqui, a água, os dois, tudo. Então é isso, vamos comer agora e partir para o nosso primeiro ponto aí do dia. E aqui já começa a variar esses tempos, mas a gente vai passar em um primeiro e depois a gente vai para o templo principal, o finizinho aí que é o mais bonito. Os regrãos aí que são aqui menos, esse não é o principal, né amor? Não, eu acho que não sobra aqui. Tá muito bonito, tá vazio gente, porque ainda é cedo né, só tem uma piscina. Tem mesmo no meio da natureza. Olha que bonito o gato, a esponjura. Tem ali um caminho também, a gente vai descer para ver. Ai que sentimento bom de paz né? Ai gente, muito gostoso, é bem no meio das árvores assim, ai tudo de bom. E olha só gente, que bonito. Esse tá estilo os egípcios né? É um pouco diferente. Tá bem estilo assim os egípcios. Vamos entrar? Hoje a Ingrid, pra quem reclamou lá do vídeo passado, de Phuket, que a gente foi no Big Buda, e falou, a Ingrid não se veste direito. Bom, hoje ela tá comportada. Não, mas peraí, não é bem assim. Não é assim. Tava um calor fora do normal aquele dia gente, então não era só eu, todas as mulheres estavam com aquela roupa. Sim. E a gente usa o pano, que teve a oportunidade de pagar e pôr o pano né? E hoje eu já vim preparada, mas aqui tá bem mais vento, bem mais frio né amor? Bem mais frio. Então, olha aí gente. Bonito né? A Ingrid fica toda refletiva. Eu gosto, eu gosto muito. O budismo é muito legal, mexe comigo. E falando nisso, as pulseirinhas nossas, soltou né? Soltou né? Lá do Big Buda. Que diz que aquilo é uma força positiva né? Que eles fazem, é artesanal, eles fazem a mão e eles colocam na gente. Eu não sei se é o mesmo significado aí de quando a gente usa... Faz uma promessa né? Faz a promessa né? Faz a pulseirinha lá da nossa série Aparecida, que estoura e vai realizar. No caso a gente não pediu nada. Não pedimos nada mesmo. Foi uma força ali de positividade, de paz e estourou, estourou a minha primeira. Não estourou né? Na verdade ela desamarrou. É, desamarrou. Então eu não sei assim, se tem algum significado estourar e desamarrar. Mas as duas desamarrou. A da Ingrid foi acho que dois dias atrás e a minha desamarrou ontem. Então assim. Se alguém souber, fala aí nos comentários também pessoal aí, se tiver alguém que é budista, conta pra gente. Aquilo ali é a pagoda que chama né? Não sei se tem jeito é lindo. Estopa, alguma coisa assim. A maioria com o braço é iluminado né? Sim. Vamos aqui. Pra mostrar. Muito bonito gente. Gigante né gente. Olha, eles deixam várias coisinhas assim, moedinha aqui. Tem várias estátuas assim, dos budos, é muito bonito. Vamos tentar entrar ali então. Olha o laguinho que bonito, mas tá seco. A natureza é muito exuberante meus amigos, muito bonito, aqui temos outro. Bem sereno né, as estátuas, eles tem uma carinha bem serena e eu acho. Sim gente, todas as estátuas do Buda, ele tem esse olhar assim sereno né? É um olhar de paz, um olhar de que nada, nem ninguém vai tirar a paz dele e ninguém vai abalar. E aqui tem outra, essa é maior, também muito bonita, tem duas ali de mármore preto. E aqui também tem gente, aquilo lá que eu falei pra vocês, que eu pensei que era de bater pra fazer barulho, mas não, isso aqui é como se fosse um sino deles e ele toca quando você aquece ele com a mão, então você aquece e ele faz a vibração. É muito legal isso, porque eu não sabia que funcionava dessa maneira. E ele fica desse lado, a gente gravou só a parte de trás e fica assim mesmo. Beleza surreal. Sim, já são sete e meia, então o pessoal também já está despertando pra fazer esses rolês. porque esses rolês, meus amigos, tem que ser feito muito cedo. Porque o calor aqui é de matar gente, então tem que ser feito de manhãzinha. É incrível como eles fazem várias estátuas, né? E põe assim, faz mesmo um lugar de templo, não é só um lugar de templo ali que tem ali um Buda pra você rezar. Não, tem vários ali, tem vários locais pra você fazer as suas orações. Olha que bonito aqui. Eu não sei vocês, mas assim, eu acho isso aqui muito bonito, mas eu sou fascinado nessas coisas assim do lado assim a tudo antiga. Eu gosto muito. E é muito legal vocês, por mais que a gente não seja da religião, a gente sentir, né? Que o lugar traz muita paz, né? A gente não tem religião, mas a gente gosta de... Eu tenho, católico. Eu tenho, eu não tenho, mas eu gosto de conhecer todos e a gente respeita. Então toda vez que a gente entra, tanto em outros países que a gente foi, templo ou uma igreja, a gente gosta de sentir mesmo. Sim. Vamos ali até a cachoeira. O sol aqui tá gostosinho, esse horário é bem tranquilo, então... Tá começando a esquentar, né? Ainda não tá tão forte. Olha, aqui então tem uma cachoeirinha. formada, né gente? Contemplem a natureza Ali fica a área de meditação E mais ali embaixo fica as casas onde os monges ficam ali Eles moram ali gente E ali também tem duas escadas Eu não sei se vocês conseguem perceber Mas são iguaizinhas ao do Big Buda Então como eu disse para vocês Aqui é a casinha dos monges Onde eles ficam aqui Fazem as meditações, as orações Fazem também a manutenção do lugar Porque aqui é o lugar deles É o lugar sagrado E eles tem que preservar E olha só que bonito aqui Essa escadaria Venham preparado Porque aqui você vai subir bastante escada Não aqui necessariamente Mas tudo né A gente tem que estar bem condicionado Para poder explorar Olha isso aqui que mata o peão Que é sedentário viu Ô subidinha E o pior A gente poderia deixar a moto lá embaixo Então esse aqui é para começar bem o dia Já ofegante Saímos ali Muito bonito gente Bonito demais E agora a gente vai Para um outro Que é o mais famoso Que é daqui de Chang'e-mei E hoje o dia vai ser isso Vamos rodar os templos aí O que a gente não fez lá embaixo Em Bangkok E nas praias que era E conhecer os templos A gente está fazendo aqui Agora em Chang'e-mei E por essa cidade Concentrar muitos templos Pessoal Aqui em Chang'e-hai também Também tem muitos retiros Retiros aí budistas Então o pessoal vem Para fazer retiros de 3, 5 até 10 dias Onde você passa a maioria do tempo Meditando Fazendo esses exercícios assim Fica mesmo imersivo na floresta Fazendo todo o seu dia assim De meditação né Então é muito legal aí Para quem gosta também E detalhe Tem alguns retiros aí Que é de graça tá Você não paga a estadia Eles deixam você ficar E tem alguns também Que é incluso até alimentação Lógico A alimentação deles né A comida típica deles Mas é muito legal E interessante Chegamos nele Chegamos É o Douradão O Douradão O mais famoso aí Que é a placa né Que já tem logo Uma estátua de douros Andamos aqui um pouco para cima Tem várias lojinhas De souvenirs E também tem Restaurantezinho De comida E aqui parece ser Então a entrada Com só um pequeno detalhe Só tem um pequeno incômodo Olha Olha Primeiramente bonito né Muito bonito aqui viu Aqui né Os dragões Será que eles pagam a promessa Subir nisso aqui de joelho? Igual nós fazemos Não Acho que não Mas é uma boa coisa né Seria um pecado e tanto Olha só gente A quantidade de escada Que tem aqui Ui Vamos sofrer viu Vamos embora Dona Ingrid Fica para trás não Não pode perder o ritmo Na escada Quando perde o ritmo Você já não aguenta mais Meu amigo Subir isso aqui uma vez Por dia Você vai ficar Com a perna Parecendo A perna do Sibam Meus amigos Olha Ingrid ficou para trás E chegamos aqui ó É Estrangeiros Ticket aí 30 bar Então vamos ter que comprar Eu acho que pode Mentira O que? Olha aí Ih galera Gente Pobre é assim mesmo Corviagem vai estar em construção Um monumento E pague né E pague Ninguém avisa Sorte que é baratinho 30 bar É bem barato Mas Ai gente E agora Aqui ele tinha uma Faz um photoshop meu Será que dá para pedir cashback? Quero meu dinheiro de volta Gente Olha Não dá nem para apreciar o monumento Para quem não sabe Era esse gente É um monumento bem duradão Assim Todo lindo Mas olha Como que faz agora? O que acontece? Aprecie as outras estátuas Aí agora Bom Essas estátuas A gente viu Quase todas elas Não são iguais Mas Muitas delas Tinha lá no Big Buda Como essa aqui Tinha lá no deitadão E muitas estátuas Gente Porém A principal Bonita Olha essas verdes E às vezes não está arrumando Lógico Porque Tem a manutenção Tudo bem na nossa vez E ele é assim Para quem não sabe Fica aí então Com a miniatura Será que você tem como Fazer uma montagem É amigos Agora é descer Agora não tem complicação Agora é só Embicar para baixo Agora é só A gente queria muito ter visto aí Estufa dourada Estufa 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 Mas não foi hoje Também Tem muitos templos aí pela frente Para a gente conhecer Então está tudo bem É normal 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 É A gente está aqui Como se fosse naquela serra Que a gente mostrou para vocês E que se a gente seguir Vai ter várias Diversas coisas assim Para a gente fazer E mostrar para vocês De natureza Só que tem um porém A gente está sem gasolina Então Eu acho que a gente vai ter que voltar Para a cidade Para poder Abastecer a moto E Explorar agora No lado da cidade E mostrar um pouquinho Da cidade de Chengmei Para vocês Olha Já não resisti Peguei um uifo Está bem baratinho também Então não tem problema E É um uifo Com banana E chocolate Então está bem recheado Olha Eu ainda não quero É muito cedo Vocês são assim também Muito cedo Nunca se comeu muita coisa Para mim não tem hora não A gente já tomou café Mas Eu não consigo Não pode experimentar Acabou de falar Que não consegue Mas não Eu só vou experimentar Tá É bom Porque ele é um bolinho Com banana dentro Não é É um uifo Gostoso Gostoso Aprovado E o negócio aqui começou A lotar gente É aquilo Quer ver ponto turístico Acorda bem cedo mesmo Seis horas da manhã E vai E vai Porque Assim que começar A encher de gente Até as fotos Nem as fotos Sai muito legal Não Tem que fazer aquele Famoso photoshop E agora então A gente vai começar A descer Essa serra Como eu disse A gente está sem gasolina Poderia até tentar Descer na banguela Porque essa serra aqui É muita Uma descida bem boa Só que ainda tem A gasolina Então a gente vai Preferir Hortar com gasolina Né gente Também mostrar um pouco Da cidade para vocês Também lá tem muitos templos Tem muitas coisas Legais Então vocês vão ver Olha lá Na banguela Bora na banguela Amigos Ai gente Aqui olha É muita descida Olha que agora Eu freio bastante Mas é muita descida Brasileiro na Tailândia Pilotando é assim Só na banguelinha Só vai na banguelinha Economizar gasolina Mais um muro aí Agora é feio pessoal A polícia agora é mais O que? A polícia A polícia A polícia Fomos parados aqui Agora a gente vai para a X Race O que é isso amor? O que é isso? O que é isso? Eu tenho um digital 100 Gras R$100 R$1.000 Ah, digital Não serve digital? Não serve digital ido? CNH digital? Não, não Não serve Passaporte Não 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 Passaporte Ok Ok Ele tá pedindo passaporte, pessoal, então é isso aí, né, carteira digital, é carteira internacional, CNH. Tiago já falou que não tem, que tinha digital, mas a nossa é do Brasil. E ele pediu o passaporte, agora vamos ver, não sei se é porque a gente tá com a câmera. Ticket, você vai para a polícia, se você tiver ticket, você pode ir para a polícia, e na próxima vez, quando a polícia parou, você pode receber o problema. Várias pessoas sendo paradas, tá gente, então não é só com a gente, também tem que estar irlandesa, sei, é mesmo o sistema deles. É Blitz que fala como no Brasil? No Brasil? É a Blitz aí. É gente, a multa é mil barra, para quem anda sem a Drive Lessons. Na verdade, ele vai dar um ticket para a gente, para a gente ir pagar essa multa na polícia. Paga aqui, na verdade. É, mas a gente é obrigado, assim, pagar? É, a gente paga, porque daí, se a gente for parado por uma outra Blitz, a gente pode mostrar o ticket, que a gente já pagou a multa, entendeu? É. Mas se você não quiser pagar, também, é aquela coisa, né? Na verdade, eu acho que essa possibilidade, ele só deu, porque ele viu a câmera. Porque a gente já viu outros relatos aí, que o pessoal cobra na hora, ou os policiais cobram na hora, e você tem que pagar, então, tipo, é, né? A gente já estava bem preparado, eu já imaginei que isso ia acontecer, o Thiago também, então, é normal, a gente até pensou que se tivesse que pagar, a gente ia pagar mesmo. Porque é o preço de você querer dirigir sem ter CNH do país, né, gente? Ou é internacional. Eu tenho que pagar já? E aí, a gente recebeu aqui, acho que é a multa, né? Fala o horário, fala tudo. Só não fala o preço, né, mas é meu bar. É isso, eu sou redente, gente, porque eu já imaginei, então, não adianta você querer ficar brava, você querer brigar com o policial, e não precisou nem pagar ainda, né, amor? Não. Você pegou aí a multa? Tá aqui a multa. Fomos multados aqui, então. Tem o nome da moto, então, acho que a gente vai ter que pagar mesmo, porque você não fica pra moto, será? Não sei. Aí é a questão, né? Aí fica a questão, né? Mas é tudo bem, a gente vai ir agora, se a gente vai pagar essa moto? Não sei. Mas a gente vai agora, se vê o que a gente faz. É porque como a gente vai entregar a moto hoje, eu não sei, gente. Assim, fica naquela, né? Vamos perguntar também pra pessoa que a gente vai devolver a moto, como funciona, né, amor? Ué. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, a câmera na mão fez diferença, tá? Porque eu já ouvi relatos aí que sem a câmera eles cobram na hora, né, amor? Sim, tem gente que eles cobram na hora, eu não entendi porquê ou não, mas acho que ele achou que eu não sabia falar inglês direito. Aí foi isso. Aí eu meio que dei uma nisso. Ele falou, não, vai lá no Traffic Policy. Deu uma de João Sem Braço. Deu uma de João Sem Braço. Mas é isso, não tem a Drive Classics. Bora, bora. Agora vai pro Ex-Sys. Olha lá, pegou o cartão da menina. É, galera, fomos parados aí pela polícia, tomamos a multa, só que tem que ir pagar lá na delegacia. A gente tá vendo ainda se a gente vai pagar ou não. Por conta de que a gente vai entregar a moto hoje, né, então a gente não vai ficar rodando com ela. Porque, no caso, a moto, se você for pego de novo, você vai tomar outra multa. E teria que pagar essa multa pra poder rodar de boa, né? Então a primeira a gente se safou, e daí a segunda não ia se safar. Mas a gente já vai deixar a moto aqui, né, então a gente vai ver como é. Eu acredito que não dê em nada, a não ser que for dar algum problema pro dono da moto, e realmente a gente tem que pagar, né, porque eu acho errado. Mas eu acho que, na verdade, verdadeira, não é certo cobrar esse valor aí, que tem muitos que são corruptos. Então tem que ficar atento, se a gente não tivesse com a câmera, eles iam cobrar ali na hora. É, então como a gente jogou pra lá, então não sei como é que funciona, né. Enfim, estamos aqui no templo de prata, meus amigos. Inteirinho de prata, olha aí. E foi feito em 1500, na Dinastia Muconga. Olha aí. Antigo. Verdade. Muito antigo, né. E aqui, ó, vários detalhes aí. Você gravou o celular? Vou colocar aí pra vocês as imagens do celular. E o único porém aqui é que as mulheradas não podem entrar aqui dentro do templo, só podem rodear ele. Pode, né. Por qual motivo, amor? Conta aí. Porque eles acreditam, assim, já, hoje em dia não é tão forte assim, mas alguns templos permanecem, né, que as mulheres são impuras, né, por conta da menstruação, né, por tudo isso. Então, quando elas comem, na verdade, elas podem até começar a menstruar. Depois de menstruar já não podem entrar mais. Então é considerada aí uma impureza, né. Muitos já deixaram de lado isso aí e as mulheres já podem entrar, mas esse permanece ainda. E muitos aldeões acreditavam que se a mulher entrasse dentro da capela ia destruir com a santidade dela, né. Então, fica aí. Só é permitido homens entrar, então eu vou fazer as honras, né. E aí, meus amigos, eu vou entrar por vocês. Olha o chão, todo decorado, como se você estivesse pisando nas nuvens, em azul, muito bonito. E aqui, ó. Tudo prata, tudo prata, prata, prata. Olha esse aqui, que bonitão, gente. Assim, as entradinhas. Opa, quase que eu caio. Bonito os dragãozão, olha ali. Os verdes que eu disse pra vocês. E tem alguns que são vermelhos. Muito bonito aqui, compensa e vale a pena, sim. Vim aqui nesse templo. É isso, meus amigos. A beleza aí do templo prateado pra vocês. Agora a gente vai retornar pra nossa casa. Precisamos fazer o check-out de lá do nosso lugar que a gente tá ficando. Entregar a moto e partir para Bangkok de novo. Porque lá é o lugar que a gente vai pegar o nosso outro trameio de transporte pra poder ir pro nosso próximo destino. Galera, chegamos aqui então no terminal onde vamos pegar novamente um ônibus para Bangkok. E seguinte, vamos ficar por aqui também. A gente passou a tarde toda ali trabalhando, editando o vídeo pra vocês. Vou falar um pouquinho então em relação à multa. O que que acontece? Eu não sei ainda. Vamos ver no que vai dar. Lógico que se der algum problema posteriormente a gente vai pagar isso aqui tranquilamente. Mas fica aí o caso pra vocês de que um meio golpe assim, né, eu acho. Porque em todos os lugares dizem 500 bar. Aqui também diz 500 bar. E na hora ali eles tentam dar aquela pressãozinha. Porém a Ingrid gravando nos salvou. Iriam cobrar ali 1000 bar na hora. E vai saber, nem ia registrar multa nenhuma. Ia te liberar. E é assim que funciona o mundo, né. Não é só aqui. No mundo todo tem isso. E fica aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha. O que vocês acharam aí do enquadro de moto. Nosso primeiro enquadro de moto aqui na Tailândia. E é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo então. E fui!